Eu, quando, primeiro, quando levanto a questão das listas, eu concordo com vossa excelência. Inclusive, na segunda parte, que vossa excelência apresenta aqui uma sugestão para que fossemos nós parlamentares, estudar-se já não teria o fato de dar legalidade e caráter obrigatório a essas listas. A essas listas. Eu concordo plenamente com vocês. Por isso que eu fiz uma observação, porque considero que desse mérito tem muita participação o atual governo e o governo anterior. Todas as razões que poderia ter tido o ex-presidente, aliás, atual presidente, para indicar qualquer outro nome. Todas as razões. Mas em nenhum momento assim enfrentou, assim agiu. Nem dizendo que aquele é mais aberto do partido A ou do partido B, para nomear segundo, terceiro, ou até mesmo quem nem compusesse ou nem figurasse na lista, como a gente vê em alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, e no passado, no Brasil, em 2001, quando o presidente repita, era Fernando Henrique Cardoso. Então, exatamente por isso, por ser uma lista informal e apenas uma sugestão, que eu registro que se a gente chega a esse ponto, e vossa excelência chega ao ponto de nos sugerir, quem sabe, que estudemos a possibilidade de legalizar, isso graças à forma como vem agindo os governos nesses últimos anos, respeitando sempre os primeiros colocados da lista. Em relação à corrupção, doutor Janot, eu me referi, quando li algumas partes do posicionamento do Ministério Público perante a ação direta de inconstitucionalidade, ingressada pela OAB, eu retiro esse tema da questão política e passo a defender o que preconiza o próprio Ministério Público, que essa não se refere, que essa é uma questão que não está sujeita a uma decisão política, não está sujeita a uma decisão política, não é algo integrante da reforma política, é algo que tem que ser analisado à luz da Constituição brasileira de 1988, à luz da Constituição. E o Ministério Público, no seu parecer, é muito claro, essas questões violam princípios constitucionais, princípios pétreos, a possibilidade do financiamento empresarial, do Estado Democrático de Direito, do princípio da República, do princípio da cidadania, do princípio da proporcionalidade. Vossas excelências que escreveram isso, não somos nós, nem eu que estou fazendo um discurso, é óbvio que eu concordo plenamente, mas eu utilizo as palavras oficiais do próprio Ministério Público. E, repito, o Ministério Público está em todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso, doutor Jornal, esse é o apelo que faz a vossa excelência, eu gostaria de ter ouvido mais sobre isso, sobre essa ação, porque a voz do Ministério Público, ela é muito mais forte do que de um parlamentar, do que de um senador, de uma senadora, um deputado, um deputado, nós não temos acesso para o Supremo, nós não podemos chegar lá, pegar o microfone e dizer ministro Gilmar Mendes, o senhor pediu vista, dá um processo, tem mais de anos, aliás, tem um ano e cinco meses, o senhor não devolve, tem até um tal do hashtag, na internet ele devolve Gilmar, um hashtag, e aí conta diariamente, vai precisar de 511 dias, e isso não é medida qualquer, não é medida banal. Então, isso é um princípio, isso é um pilar da luta no combate à democracia, no combate à democracia, nós estamos tão próximos de dar o maior avanço, que eu tenho certeza absoluta, a população brasileira não entende como é que funciona a estrutura política eleitoral do Brasil, mas não concorda, e tem ido para a rua para dizer isso, não concorda, não sabe se o candidato que ela votou, teve muito voto, mas não foi eleito, não sabe, não entende como é que nas campanhas presidenciais milionárias, 500, 100 milhões, 200 milhões, milhões, num país que tem as debilidades que tem o nosso? Então, não adianta para mim, a luta contra a corrupção não é uma bandeira que a gente ergue, não, é uma conduta de vida, é uma conduta de vida que igualmente cada um tem que ter internamente primeiro. E também não me convence aquele que sobe numa tribuna todo dia para combater a corrupção e depois volta para manter o financiamento empresarial de campanha, não me convence. E eu vou lhe dizer o seguinte, a minha cidade é Manaus, pegue, procurador Janou, a prestação de contas de um candidato a prefeito da minha cidade de Manaus, eu fui já várias vezes candidato a prefeito, pegue a minha também, não tem problema não, e pegue a prestação de contas, por exemplo, de qualquer candidato a presidente da República. Sabe o que o senhor vai dizer? A empresa do lixo, que atua lá em Manaus, ela doou para o candidato a prefeito, agora para o candidato a presidente. Quanto que a empresa do lixo doou? Nenhum centavo. Quem contrasse o lixo não é o presidente da República, quem contrasse o lixo é o prefeito de uma cidade. Então, o que eu deixo o apelo aqui, concluindo, concluindo o apelo que eu deixo, é que eu considero que o Ministério Público tem que ser mais prótico numa ação que ele já manifestou a sua opinião e que nós estamos a muito poucos votos, muitos poucos votos de decidir, que é na luz da Constituição que o financiamento empresarial, ele desturpa a representatividade, portanto, a própria democracia, a própria estabilidade do Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente. Obrigada.